Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo de FIFA 14 E hoje é você que vai interagir comigo aqui galera, você vai deixar aqui nos comentários no Youtube Aqui nos comentários do Youtube, o que você gostaria de ver no próximo FIFA, no FIFA 14 Ou o que você gostaria que melhorasse do FIFA 13 pro FIFA 14, correto? Então você deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver no próximo FIFA As melhores ideias, as ideias mais criativas, as coisas mais legais nós vamos compilar E no próximo vídeo eu vou falar sobre essas melhorias Eu já tenho algumas melhorias, eu vou falar aqui pra vocês É o modo juiz galera, é o modo árbitro Você podia, no modo carreira, o modo carreira é como se você fosse o árbitro da partida Você apitava, você dava os impedimentos, pá, dava entrevista Aí acontecia algumas coisas, pô, ia ser muito legal se tivesse o modo árbitro Ia ser muito legal, ia ser uma novidade, uma coisa que talvez ninguém tenha pensado ainda Mas o modo árbitro ia ser muito legal Eu também queria que tivesse a Libertadores com todos os times aqui que estão participando da Libertadores Ia ser muito legal Eu queria que tivesse o modo Champions League também Que isso seria bem fácil Pelo que as informações que eu tenho, talvez isso vá acontecer mesmo O modo Champions League Porque o contrato com o PES parece que termina esse ano e eles não renovaram Parece que vão renovar com o FIFA Isso vai ser muito legal Eu gostaria também que eles tivessem melhorias nas narrações Falassem coisas mais coerentes sobre a partida Tivessem mais textos E eu queria que tivesse as minhas melhorias para finalizar Eu queria que tivesse a Liga Brasileira Série A e Série B 100% totalmente oficializada Com todos os emblemas, com todos os uniformes atualizados Tudo bonitinho, com as aparências e tudo beleza Sei que isso vai ser meio impossível com o tempo Com certeza vai acontecer Porque o destino do FIFA é legalizar É oficializar todas as ligas E eu espero que vocês deixem aqui nos comentários O que você gostaria que melhorasse para o FIFA 14 Ideias, dicas, coisas que tem que melhorar O servidor tem que melhorar Deixa aqui embaixo as suas ideias Que no próximo vídeo nós vamos falar sobre essas melhorias Beleza? E as melhores ideias eu vou colocar no próximo vídeo Galera Agora se você quer um salve no próximo vídeo No Facebook da Crocodilo Games Eu vou deixar esse vídeo aqui Você só compartilha e deixa o salve Agora aqui eu vou deixar o salve para a galera Que comentou nos meus dois últimos vídeos Vou mandar um salve aqui para o Estevam Silva Vou mandar aqui para o Telbez de Floripa Para o Gabriel Figueiras Que é do Rio de Janeiro Para o Charleston Atala de Manaus O Lucas Henrique O Matheus Medeiros O Vitor Mota Que é de Niterói O Edson Júnior Que é de Joinville O Bruno Ribeiro O Renato Oswald Que é de Ninópolis, Rio de Janeiro O Matheus Henrique O Marcos de Lis O Renato Oswald O Rodrigo Passe Nascimento O Marcos de Lis O Gabriel Figueira O Eduardo Guido Wolf O Júnior Amorim O Luiz Ariel Gugliotti O Matheus Lopes O Arthur Galhardi O Renan Barreto O Jeff Waters O Thiago Henrique O Thiago Henrique O Felipe Silva O Iago Marquioli Marquioli Esse deve ser Henrico Deve ser filho da Val Marquioli O Guilherme de Poli O Jonathan Tenório O Diogo Pimentel O Robson Moraes O Victor Ioco Sugiruca Eu não sei se é assim que se pronuncia O Ellen Santana O Ailton Augusto O Igor Itati O Matheus Juan O Victor Prado Garcia Eu tô parecendo o Vina Um salve pro pessoal da Churupita Sub-20 Quero mandar um abraço Pro Lucas Gabriel Ireno O Igor Itati O Eduardo Jesus O Bruno Alves Eduardo Jesus Pedro Goldinho O Carlos Tadeu O Rodrigo Abreu O Diego Arada O Bruno Feitosa Fernando Henrique O Otávio Abreu O Carlos Miguel O Gabriel Oepres Pulsena O Luiz Antônio O Felipe Reis João Pedro Silva O Eduardo Marinho O Rodrigo Matias O Isael Targino O Daniel Miller O Matheus Tavares O Adailton Silva O Heber Cardoso O Christian Mota Felipe Luiz Felipe Taboli Tabo... Não é Taboli... Tabone O Luan Maia O Luan Maia O Rodrigo Abreu O Gui Cesario Fernando Tiosse O Luiz Neymar Luiz Antônio Pô, espetacular Essa galera que compartilhou o vídeo aqui Da Crocodilo Games Pô, espetacular Ainda tem uma galera pra eu mandar o salve aqui O Celso Menossi Jr. O Luiz Felipe Tabone de novo O Lucas Henrique O Fran Silvestre O Alex Souza O Jeff Waters O Marcos Gonçalves E todo mundo aqui O Marcelo Balmonte Balmonte Que mandou um salve aqui Tranquilo pra galera Pessoal, se você quer um salve no próximo vídeo É só deixar aqui No Facebook da Crocodilo Games Compartilha o vídeo E deixa o seu nome Que eu vou ter o prazer De mandar um salve espetacular pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Deixe no comentário do Facebook lá As suas sugestões Que nós vamos arranjar um jeito De mandar pra EA Sports Beleza? Um abraço pra vocês galera Até o próximo vídeo Se você é novo aqui Não esqueça de se inscrever Um abraço Até o próximo vídeo E fui!